Foram entregues, por falar em obra, as obras da nova ciclovia e do passeio da Beira Mar Sul. Uma ótima notícia, né? O Sagaz vai trazer os detalhes agora. Ficou incrível mais uma opção para quem quer andar de bicicleta com segurança, por exemplo, né, Sagaz? Verdade, uma reivindicação antiga dos moradores aqui do Saco dos Limões, né, Polito e Floripa. São obras de infraestrutura que foram entregues nesse fim de semana e que integram aí a primeira etapa de revitalização da rodovia para transformá-la em Beira Mar Sul. A Via Expressa Sul, que é a rodovia governadora Derbal Ramos da Silva, tem pouco mais de 5 quilômetros de extensão. Ela ganhou ciclovia com duas faixas em sentidos contrários e também calçadas com acessibilidade. A partir de agora, o próximo passo da Prefeitura é tanto a ciclovia quanto o passeio receber iluminação similar à que já tem na Beira Mar Norte. Então, essa iluminação deve ser instalada em até seis meses. Agora, a Prefeitura está projetando aí um processo licitatório para contratar a empresa que vai trazer iluminação para esse espaço que a gente está vendo agora, que é a revitalização de toda a Beira Mar Sul, que é a Via Expressa Sul aqui em Floripa. Muito bom, muito legal, né, Polito? Um novo espaço para quem quer caminhar, praticar esportes e circular aqui no Saco dos Limões. Me diz! Depois!